Fabrício 5080, o Paraibano estourado Fabrício 5080, o Paraibano estourado O meu castigo já foi ver você partir Vê chorando quem só mereceu sorrir Tenta lembrar como a gente era feliz Tenta esquecer todas as metas que eu fiz Prometo nunca mais te magoar Me aceita, me aceita, me aceita Dá pra ver você tá melhor sem mim Preciso aceitar nosso fim E foi minha culpa, a gente ia acabar assim Preciso aceitar o nosso fim Achei meu grande amor, depois perdi O nome dele é Jãozinho Sanfonino Tenta lembrar como a gente era feliz Tenta esquecer todas as merdas que eu fiz Prometo nunca mais te magoar Me aceita, me aceita, me aceita Dá pra ver você tá melhor sem mim Preciso aceita, me aceita, me aceita, me aceita Preciso aceitar nosso fim Dá pra ver você tá melhor sem mim Preciso aceita, me aceita, me aceita, me aceita Preciso aceitar nosso fim E foi minha culpa, a gente ia acabar assim Preciso aceitar o nosso fim Achei meu grande amor, depois perdi 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 E chama as bichinhas Vai rolar, esquenta no posto, tem gasolina Cerveja gelada Mais tarde tem coído de baquejada Oi, no chão Forró, mulher, cachaça e som de pá Perdão, pode chamar que tem Cudição Pega o sol com a mão, isso é festa de interior Já tá summertime, summertime, summertime Já tá summertime, summertime Prepara o salzinho, prepara o sal rolo Prepara o jovem, pera na luz E que nós tá chegando, rocker Oi, no chão Forró, mulher, cachaça e som de pá Já tá summertime, summertime, summertime Alô, Pedro Guerra, alô, Júlio Breg Prepara que nós tá chegando Simbora Chama as bichinhas Vai rolar, esquenta no posto de gasolina Cerveja gelada Mais tarde tem coído de baquejada E boi no chão Forró, mulher, cachaça e som de pá Perdão, pode chamar que tem Cudição Pega o sol com a mão, isso é festa de interior Ui, festa de interior, meu filho Doutor Gerardo Estrela, parque Gerardo Estrela Fiquem no linha, vambora, vambora, vambora Pega o sol com a mão, isso é festa de inner Virou do SNS e os pastinhos da queijada Vem chegando no agil Pega o sol com a mão, isso é festa de inner Vambora! Não batei a senha, pode deixar que eu bato Combustando o sol, faz a marquinha e vem no meu cavalo Tomando dreia à vontade e o coração gelado Tu deixa queimar e vem galopar, vem galopar Eu vou passar gelinho no teu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Galopou, uma vez vai vir de novo E vai se apaixonar pelo raqueiro perigo Eu vou passar gelinho no teu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Galopou, uma vez vai vir de novo E vai se apaixonar pelo raqueiro perigo E ela sabe que eu sou testado, teu força no braço Se o vaqueiro não bater a senha, pode deixar que eu bato Combustando o sol, faz a marquinha e vem no meu cavalo Tomando dreia à vontade e o coração gelado Tu deixa queimar e vem galopar, vem galopar Eu vou passar gelinho no teu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Galopou, uma vez vai vir de novo E vai se apaixonar pelo raqueiro perigo Eu vou passar gelinho no teu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Tá louco, uma vez vai vir de novo E vai se apaixonar pelo raqueiro perigo Alô meu compadre Valdei Neguinho do peixe Vangueira baiguinho Ele se é peixe, ele que é a sampaiguinho Bora simbora, Zé Matudo, meu Petrolina Cuida, meu filho Joga pra cima Olha a pegada do raqueiro Ela não se controla Quando vê o brilho da espora na bota É que nós tá na moda Onde tem vaquejado elas brotam Sai lá da sítio e vem pra rosa Só pra sentir A pegada brota misturada com carinho Ela não se controla Quando vê o brilho da espora na bota É que nós tá na moda Onde tem vaquejado elas brotam Sai lá da sítio e vem pra rosa Só pra sentir A pegada brota vem estourada E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Vai ver o colo de serra Não se emociona, segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Mas o colo de serra não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dor Lula só entra no cabelo Arrepio o corpo inteiro Pegando fogo suado Começou no forró Apertado, gostoso Colado, subiu no cavalo E terminou no quarto Terminou no quarto E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Vai ver o colo de serra Não se emociona, segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dor E ela não se controla Quando vem o brilho da espora na bota É que nós tá na moda Onde tem vaquejada Ela se brota Sai lá da sítio e vem pra rosa Só pra sentir A pegada bruta Misturada com carinho Ela não se controla Quando vem o brilho da espora na bota É que nós tá na moda Onde tem vaquejada Ela se brota Sai lá da sítio e vem pra rosa Só pra sentir A pegada bruta Misturada com carinho Ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Mas meu colo de serra Não se emociona, segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dor E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Mas meu colo de serra Não se emociona, segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dor Duas voltas no cabelo, arrepia o corpo inteiro Pegando fogo suado Começou no forró apertado, gostoso colado Subiu no cavalo e terminou no quarto Terminou no quarto E ela vem fazer amor dentro do meu caminhão Vaquejada acabou, mas a cavalgada não Mas no colo de serra não se emociona, segura a onda Coração de vaqueiro nunca, nunca vai ter dor Coração de vaqueiro nunca vai ter dor Coração de vaqueiro nunca vai ter dor Jogou, exigui no linha e taciz não acorde Vai do swing na minha barra Olha a pegada do vaqueiro Quem gostou dá um gritão aí que eu quero ouvir Minha Petrolina Eu não tava pronto, preparado e querendo Pra notícia que chegou batendo Igual um coice no meu coração Quem derrubava hoje foi derrubado Lembra a mensagem, tá tudo acabado Lá vai minha ceia pro espaço Quando eu vou seguir a minha vida se minha vida acabou Eu perdi meu amor Nem toda cachaça desse mundo vai curar a minha dor Eu perdi meu amor Eu perdi meu amor Quando eu vou seguir a minha vida se minha vida acabou Eu perdi meu amor Nem toda cachaça desse mundo vai curar a minha dor Eu perdi meu amor Eu perdi meu amor Eu perdi meu amor Não teve jeito O pessoal já aprendeu Eu não tava pronto, preparado e querendo não Eu não tava pronto, preparado e querendo Pra notícia que chegou batendo Igual um coice no meu coração E quem derrubava hoje foi derrubado Lembra a mensagem, tá tudo acabado Lá vai minha ceia pro espaço Quando eu vou seguir a minha vida se minha vida acabou Eu perdi meu amor Nem toda cachaça desse mundo vai curar a minha dor Eu perdi meu amor Quando eu vou seguir a minha vida se minha vida acabou Nem toda cachaça desse mundo vai curar a minha dor Eu perdi meu amor Quando eu vou seguir a minha vida se minha vida acabou Eu perdi meu amor Nem toda cachaça desse mundo vai curar a minha dor Eu perdi meu amor Quando eu vou seguir a minha vida se minha vida acabou Eu perdi meu amor Nem toda a cachaça desse mundo vai curar a minha dor Eu perdi meu amor Te amar, poder te sentir E ter aqui perto de mim É especial demais pra mim Pra mim És a dona do meu amor Pra onde me chamar eu vou Não sei viver sem teu calor Amor Te amar me faz encontrar a paz É lindo como a lua o amor Que a gente faz Eu sou teu amor E o teu amor É meu Juntos até o fim Pra sempre você E és tudo pra mim Meu coração Meu coração te escolheu Juntos até o fim Eu sou teu amor Mas pra mim O que a gente faz Eu sou teu amor E o teu amor E o teu amor E o teu amor Só eu sou teu amor Eu sou teu amor Eu sou teu amor Eu sou teu amor E o teu amor Eu sou 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 teu amor Ela é o teu amor Ela estava em um jardim De flor Seus trajes É de princesa bela E o jardim Era o jardim Do amor Seus trajes É de princesa bela E o jardim era o jardim do amor Pelas estradas que eu tenho andado E pelo mundo que eu tenho vivido Tenho dormido e tenho acordado E nunca tenho sonhado um sonho colorido Tenho dormido e tenho acordado E nunca tenho sonhado um sonho colorido Olha, ontem à noite eu sonhei com ela Um sonho lindo, puro e verdadeiro Quando acordei, foi sentindo o cheiro dela Chamando o nome dela e abraçando o travesseiro Quando acordei, foi sentindo o cheiro dela Chamando o nome dela e abraçando o travesseiro Essa é pra recordar Ao você tomar cachaça e lembrar que os velhos tempos de outono O tempo bom que ficou pra trás O meu netão mais apaixonado do Brasil Olha a pegada do vaqueiro Seguindo-me ao vivo em Petrolina Oh, vida de gato Te amo de uma forma que me surpreende É mais forte que eu, vê se você me entende Eu sei, não consigo nem me controlar Esse ciúme a me atormentar Eu sinto ciúme de tudo e de tudo De que se aproxima eu não posso negar Eu sei não dar certo, o amor me ajuda Eu tenho medo de te sufocar Quando estou longe me sinto tão louco Contando as horas pra você voltar Fico acordado, dormi e não consigo Meu pensamento, onde você está? É do meu amor, sei dos seus sentimentos Eu sei que me ama, você me falou Mas o que eu sinto domina tudo É uma mistura de amor e dor Se é prova de amor ou é vaidade Se é doença, nada a ver Por você arrisco tudo Só não quero te perder Se é prova de amor ou é vaidade Se é doença, nada a ver Por você arrisco tudo Só não quero te perder Não basta me levar pra cama Dizer que me ama da boca pra fora Quero um amor verdadeiro Alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Esse papo de aventura não é mais comigo É difícil a procura Mas eu consigo Um amor pra valer Que não seja só prazer Que haja ternura Quero um amor verdadeiro Alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Sei que você é diferente O teu olhar me diz O meu coração sente Que é capaz de me fazer feliz Um amor pra valer Que não seja só prazer Que haja ternura Quero um amor verdadeiro Alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Esse papo de aventura não é mais comigo É difícil a procura Mas eu consigo Se foi eu então Não me diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente entender Me deixe tentar Tudo outra vez Não sei por que você me disse adeus Tudo é tão lindo entre você e eu Porque botou um fim Você não me convenceu E aquela história que você falou Que não me ama Espere por favor Tá tão difícil Meditar que acabou E se foi eu então Me diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente entender Me deixe tentar Tudo outra vez E se foi eu então Me diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Talvez por inocência eu te machuquei Tente entender Sou um cavalo desprezado do padrão Meu coxo não tem ração Meu coxo não tem ração Tem água para beber Tem lixo por causa de uma coceira Meu pelo só tem poeira E ninguém quer saber Meu novo era capa de revista Foi o campeão nas pistas das corridas de morão Ganhei troféu de prata e ouro Correndo atrás de touro Dei medalha ao meu padrão Depois de velho Sofri atrás da cancela Venderam a minha cela Meus arres estão quebrados Fiquei cego Não posso dar uma carreira Corri toda capoeira Pra correr atrás de galho Um dia tava gemendo de dor O meu dono era doutor Nenhum remédio me deu Na hora a minha dor aumentava Eu de desgosto chorava Ele não me socorreu O meu padrão Sei que agora eu vou morrer Pra os loucura não me comer Nem me rasgar de miliscão Não jogue minha carcaça no pasto Na terra que fiz meus rastros Pra secar em cima do chão Não jogue minha carcaça no pasto Na terra que fiz meus rastros Pra secar em cima do chão Raqueljando em Fé Florida É minha primeira de jogo Sem dervelho, raqueiro Tem dervelho, raquejando Um dinheiro let Vamos lá Minha raqueiramba no meu Brasil woulda me para but Mas a recorda não Que o판acisa cadrão Alô yolvone guest Alô yo also the definitely Alô pierre Lá dos olhos bonitos, cabelos cumprindo o que aconteceu Vejo você muito triste, seu jeito humilde, de quem se perdeu E lembro bem da nossa história, ficou na memória Me fez relembrar o bem que você me deu E aquele meio doce, fez me apaixonar E lembre que eu estou aqui, se precisa de mim, pode me procurar Eu vou deixar de ser vaqueiro, cavalheiro, só pra te amar E lembre que eu estou aqui, se precisa de mim, pode me procurar Eu vou deixar de ser vaqueiro, cavalheiro, só pra te amar Alô Andrade, meu companheiro Andrade, que tá no jogo Alô Andrade, alô Alô João Alô Andrade, alô Andrade Alô Andrade E ela pensou que eu não ia superar E acaba na caixa, eu ia me desmantelar E mas não sabia que era toda ilusão Porque eu era protegido e tenho Deus no coração E dei a volta por cima e mostrei pra ela o homem que eu sou E não quero mais o seu amor E dei a volta por cima e mostrei pra ela como é que se faz Hoje é o que? Hoje é ela quem torna atrás Pode tentar de tudo e eu não volto pra você E é você quem vai sofrer Pode tentar de tudo que eu nunca mais vou voltar Nesse jogo do desprezo sou eu quem vou desprezar Um abraço, Grupo Santo Forte, Grupo Santo Forte Oi Rocha Briles, nosso amigo Edson, tamo junto e misturado Alonjazinho C10, Marçalinho C10, Alonjo Oeste C10, menininho de divulgações Ô menininho de divulgações Tamo junto e misturado Meu cumpadinho C10 Abadão C10, Música Viajando pela estrada afora O bagaço é essa aí que demora Me lembrando que deixei você Escuto o cantar de um passarinho Vai voando a procura de um ninho Lembro que você me procurou Eu te deixei sozinha Viajando pela estrada afora O bagaço é essa aí que demora Me lembrando que deixei você Escuto o cantar de um passarinho Vai voando a procura de um ninho Lembro que você me procurou Eu te deixei sozinha Me arrependi Tarde demais E hoje quem está sozinho Sou eu Tive chance e jogou tudo fora Fui atrás e me mandou embora E você fria me respondeu Adeus Me arrependi Tarde demais E hoje quem está sozinho Sou eu Tive chance e jogou tudo fora Fui atrás e me mandou embora E você fria me respondeu Adeus Viajando pela estrada afora O bagaço é essa aí que demora Me lembrando que deixei você Escuto o cantar de um passarinho Vai voando a procura de um ninho Lembro que você me procurou E eu te deixei sozinho Viajando pela estrada afora O bagaço é essa aí que demora Me lembrando que deixei você Escuto o cantar de um passarinho Vai voando a procura de um ninho Lembro que você me procurou E eu te deixei sozinha Me arrependi E hoje quem está sozinho Sou eu Eu tive chance e joguei tudo fora Fui atrás e me mandou embora E você fria me respondeu Adeus Me arrependi Tarde demais E hoje quem está sozinho Sou eu Tive chance e joguei tudo fora Fui atrás e me mandou embora E você fria me respondeu Adeus E você fria me respondeu E você fria me respondeu E você fria me respondeu Isso é de que a cantor Pra você tocar no seu paredão O povo do Nordeste tamo junto Não precisa negar E tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha Então vem Minha boca na sua, sua na minha Então vem E não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha Então vem Minha boca na sua, sua na minha Então vem Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer como suar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega fogo E vamos te amegar Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo sua Mas se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor e vamos chameguar E não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver do seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver do seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos chameguar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo sua Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos chameguar Vai galera dos paridões Volta pra dorada e caca do garotinho do piseiro É ao vivo Vou te amar, sei que vou te amar Vou te amar, sei que vou te amar Para sempre E aconteça o que for, estarei sempre ao seu lado Seremos eternos namorados Eu te juro Vou te encher de amor, te guardar no pensamento Aproveitar contigo os melhores momentos Agora no presente futuro Quero viver com você Pro resto da minha vida Prometo te amar, sem pensar em despedidas O amor que Deus uniu O amor que Deus uniu Ninguém vai ser Esse é o recado da minha vida Vou te amar, sei que vou te amar Para sempre Vou te amar, eu sei que vou te amar Para sempre Eu vou te amar, sei que vou te amar Para sempre Vou te amar, sei que vou te amar Para sempre E aconteça o que for, estarei sempre ao seu lado Seremos eternos namorados Eu te juro Vou te encher de amor, te guardar no pensamento Aproveitar contigo os melhores momentos Agora no presente futuro Quero viver com você Quero viver com você Pro resto da minha vida Prometo te amar, sem pensar em despedidas O amor que Deus uniu Ninguém vai separar Vou te amar, sei que vou te amar Para sempre Vou te amar, eu sei que vou te amar Para sempre Eu vou te amar, sei que vou te amar Eu vou te amar, sei que vou te amar Para sempre Vou te amar, sei que vou te amar Para sempre